Música Alô sós, tamo junto, meu nome é 2016, nossa travessia de lenta na cimeia E eu tô com o maior, sou com o maior e não é com minha paixão E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E eu tô com o maior, sou com o maior e não é com minha paixão E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E eu tô com o maior, o maior, ilumina o meu farol E se torneia, numa travessia musical E soltar a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento E solta a porta, arranjada de mim, eu sou o mestre, o corpo, quando o seu talento Minha parte é fora Minha parte é fora Amor, amor, não chora Vamos embora que chegou a nossa hora Meu coração tem um dia pode estudar Seguindo a terra marcante O coração do Brasil chorou Amiga, tá gostando de tudo o tempo Sou filho de marido, não me feito De festival, em festival Mãe de Teu Pai de Matizão Sou filho de marido, desce da navalha Sou tão maior e não é com minha paixão E sou tua voz que é regada de emoção O sucesso do povo, o canto seu talento E o seu nascimento Sou tão maior e não é com minha paixão E sou tua voz que é regada de emoção O sucesso do povo, o canto seu talento E o teu nascimento Valeu Sask, beleza, beleza, beleza